Tem uma história com o avião, tem uma história com o João Bosco e Vinícius também, com o avião, não tem? Ah, essa é boa! Não, mas essa aí já é coisa do passado, isso aí não tem mais coisa... Não quer compartilhar com a gente essa história? Não, 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 nós estamos falando de outra coisa! O Sorocaba podia contar isso aí, né? Não! O João Bosco e Vinícius comprou uma aeronave nova, um King Air C90, pode contar, vai! Ah! Conta, pô! Todo mundo já sabe disso! Daí botou o marrom, né? E ele tem... Não, ele comprou o avião novinho, ele falou, a gente ia pro mesmo lugar, a gente falou, pô, vamos junto aqui nessa porra! De novo, cara! Acabou no nosso, ele tava todo orgulhoso pro avião, convidou o Fernando Sorocaba, nós vamos jogando truco e vamos contando mentira e tal! É, eles foram tomando dinheiro, umas cachetas roubando no barato! Depois de uma hora de voo, ele começou, comandante, por favor, pousa! Cara, não tem como, tem uma tempestade aqui embaixo, nós estamos voando por cima, não tem como, mais uma hora de voo! Pousa, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, minha barriga, minha barriga, minha barriga, minha barriga! O João Bosco, calma, véi, vamos jogar aqui e tal, tô mal! Cagou no avião do João Bosco! E não curou o avião! Depois eu, depois eu que sou o túnel! Depois eu que sou o túnel, né? Calma, gente, eu posso explicar! Estragou o avião do João Bosco! Quem fizer da carona pro Fernando, é só avisar, compra um avião novo e chama o Fernando! Posso explicar? Pode, pode! Pô, mas nem eu faço isso! Vai explicar! Mas nem eu faço isso! Deixa o Xenical explicar, pô! Acabou, meu Deus! Explica, Xenical, vai! Na verdade eu fiz aquilo porque os caras estavam roubando da gente do baralho! Retaliação, chama retaliação! Eles estavam roubando da gente do baralho! Já tinha levado 400 contos do meu parceiro Sorocaba! E realmente eu fiquei muito puto com isso! A área interna do avião era um décimo dessa sala! Porque o avião, meu, cara, aquele cheiro, cara, o piloto com máscara! Nem tava tão absurdo! Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta! Piloto com máscara! Mande a sua! Tinha tomado vodka um dia antes! Pô, acabou o oxigênio, velho! Mande a sua pergunta aqui, arroba o programa Pânico!